Boa noite! Os casos ativos da Covid-19 no estado caíram em 13% quando comparados com os dados do último boletim divulgado na última semana. Para a coleta foram observados três indicadores, detalhes da pesquisa no ND+. E olha essa história, uma mulher que reprovou oito vezes em um teste de direção no Rio Grande do Sul foi condenada a 15SC por falsificação de documentos para ter a carteira. Ela e outra aluna alteraram com a altura de energia elétrica e contaram com a ajuda de um instrutor. É cada uma, né? Amanhã tem mais!